A batida ocorreu por volta das cinco e meia da tarde da última sexta-feira. Envolveu-se no acidente este palio e este fusião. Os socorristas do corpo de bombeiros foram acionados e prestaram atendimento para o condutor do palio, que se feriu levemente. Os airbags foram acionados e ajudaram a proteger a vítima. Danos foram verificados nos dois veículos. A polícia militar também auxiliou no atendimento. As causas oficiais da batida ainda serão apuradas. A polícia militar também aos dois veículos.